É tudo o que quero Recebe o meu nada E faz a morada Camila em mim O que é em teu corpo E faz a morada Em meu peito Sobre o sol é leito E a minha essência É exalado É exalado É exalado Aath de многие Que a surah É exalado É exalado É père